Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem doze, quem não tem, corra atrás. Está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão é aqui onde você torcedor tem voz e vez aqui no canal. Deixa aí o seu like, comenta aí bastante, se inscreva no canal e vire apoiador do canal. É semana que vem o sorteio da camisa. E nos últimos dois dias ninguém apoiou o canal Verdão Campeão. Então quem puder virar apoiador e concorrer com uma camisa oficial, o PIX está aí na tela. Você ajuda muito o canal Verdão Campeão que está passando por um momento complicado e vai até o dia 25 de agosto. Então quem puder ajudar de coração aí, eu agradeço demais aí. O momento está complicado, está difícil, mas eu conto com o apoio de vocês, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, grande notícia até que fim, meus amigos palmeirense. Apesar da derrota ontem à noite para o Fluminense de 1x0, que não estava nos meus planos e com certeza não estava nos planos do nosso Palmeiras. Mas da forma que o Palmeiras jogou, parecia que o Palmeiras não queria ganhar. Parecia não, foi fato. O Palmeiras não queria ganhar a partida jogando aquele futebolzinho, meus amigos palmeirense. Mas temos duas grandes notícias, meus amigos palmeirense. O lateral direito, o Mike, desfalque aí contra o Fluminense por um edema na coxa direita, participou integralmente das movimentações do treino hoje. Ao passo que o atacante Estevam também começou o processo de transição física e treinou com bola, com o elenco alviverde, sem restrições nenhuma, meus amigos palmeirense. Já há informações que os dois já podem até voltar para o jogo deste final de semana aí contra o Vitória, meus amigos palmeirense. Que notícia maravilhosa, porque a gente já estava ficando muito preocupado, porque semana que vem tem a decisão aí contra o Flamengo. E sem o Estevam e sem o Mike, seria muito complicado o que a gente viu aí o Palmeiras ontem contra o Fluminense. O Estevam é meio time do Palmeiras hoje. Essa que é a verdade, meus amigos palmeirense. Então, o garoto Estevam voltando, o Mike voltando para a lateral direita, já melhora muita coisa, pode ter certeza, meus amigos palmeirense. Então, que baita notícia ele jogar aí esse final de semana para ganhar mais Dítimo e se preparar aí para a decisão aí contra o Flamengo na próxima quarta-feira lá no Maracanã. Galera palmeirense, o Bruno Tabata está de volta e treinou hoje na Academia do Verdão. Bruno Tabata se reapresentou e treinou em meio às negociações com o Catar. Regras financeiras da Liga Nacional dificultam o acordo. O jogador aí não faz parte do plano do Palmeiras para esta temporada. Mas vai que esse negócio dê errado aí e o jogador já está treinando lá no Verdão. E o Abel aí, vamos jogar, chega aí, vem fazer parte do elenco, vem jogar de novo no Palmeiras. Rapaz, é brincadeira, já tem alguns bagres ali. Marco Rocha, Rony, Gabriel Menino e chegar mais o Bruno Tabata. Aí é brincadeira, meus amigos palmeirense. Mas vai ter torcedor aqui que apoia a volta do Bruno Tabata. Pode ter certeza, fique ligado aqui nos comentários que vai ter torcedor que queria que o Bruno Tabata voltasse, meus amigos palmeirense. Então, sai para lá, vá jogar lá no Catar, que você está sendo muito feliz lá. E passe longe do nosso grandioso Palmeiras, porque já estamos querendo dispensar alguns bagres. E chegando outro, aí é brincadeira, meus amigos palmeirense. Então, deixa aí a sua opinião, comenta aí bastante, mande o seu áudio para o programa das sete horas da manhã, meus amigos palmeirense. E quem puder ajudar de coração, apoia aí, meus amigos palmeirense. Estamos precisando muito do apoio de vocês. Um abraço, estamos juntos, fica com Deus e avante palestra. Um abraço, um abraço, um abraço.